Você curtiu com a minha vida Fez de tudo pra eu sofrer Mas agora a liga arrependida Me mostrando uma saída Está querendo me convencer Você brincou com meu orgulho Fiz de tudo pra esquecer Mas na hora H você me fala Que eu sou seu homem e mais nada E que só me quer por um prazer Então fala, me tira desse castigo E vem fazer amor comigo Necessito desse prazer Então fala, me dê mais uma chance Vamos viver esse romance Eu preciso de você Você curtiu com a minha vida Fez de tudo pra eu sofrer Mas agora a liga arrependida Me mostrando uma saída Está querendo me convencer Você brincou com meu orgulho Fez de tudo pra esquecer Mas na hora H você me fala Que eu sou seu homem e mais nada E que só me quer por um prazer Então fala, me tira desse castigo E vem fazer amor comigo Necessito desse prazer Então fala, me dê mais uma chance Vamos viver esse romance Eu preciso de você Então fala, me tira desse castigo Então fala, me tira desse castigo E vem fazer amor comigo Necessito desse prazer Então fala, me dê mais uma chance Vamos viver esse romance Eu preciso de você Eu preciso de você